Esta se chama Sonho Médio E aí então viver, viver e prosperar Mas nada a pensar, em que mais alterai E eu te demorecer, que eu te quero estar com o pó E tudo que penso ser, eu não sou a intencionar Sonho Médio, vai, pode conquistar Quando um dia eu ajudo, vou só me estragar Faiste uma vida, não é consciente, que eu te demorecer E aí, eu te demorecer E aí, eu te demorecer O que é o que é o que é o que é? Não importa se o final é uma educação Eles têm que ter de ver visual Só é um médium, vai Descobrida Realidade de parte que uma imagem acelera Descobrida